Na rendifica, nos anais do PMDB, inteiro o meu discurso está sendo gravado, a nominação de todos eles. Minha amiga Lélia, o prefeito editoral. Obrigado. Meu ex-prefeito de Elia de Moreira, obrigado pela presença. Este PMDB iniciou uma prática verdadeiramente atual, copiada pelos demais que querem se espelhar nas boas práticas, um governo municipalista. Não discriminamos nenhum dos setenta e nove municípios. Fez-se o prefeito de que partido fosse do PP, do PSDB, do meu PMDB, de que partido fosse nos setenta e nove municípios. Havia a presença da moda do prefeito, um representante democraticamente respeitado, mesmo que adversário pertinaz. Para demonstrar que não se governa para quem tem mandato, se governa para o povo dos municípios. Governo municipalista este, que foi copiado e está sendo copiado em vários estados do Brasil, não só para o nosso querido Mato Grosso. Esse PMDB que tem a obrigação de defender o legado, não que o André, o Nelsinho, quando o prefeito do PMDB, eu como prefeito, outros prefeitos temos, mas que o partido legou. Um partido que em âmbito estadual legou, em termos habitacionais, por exemplo, contratos assinados com recursos internalizados para a construção dos nossos oito anos e setenta e quatro mil unidades habitacionais. Há algumas das quais assinados no mês de dezembro de 2014, último mês do meu mandato, e que se concluíram recentemente e foram entregues pelo atual governo. 3.662 km de estradas recuperadas e 1.657 de novos asfaltos na integração que a região norte falou, quando o seu líder aqui falou, o agradecimento do agradecimento que fez ao governo, bem como o pessoal, bem como todas as pessoas, o municipalista foi e é o governo do PMDB. Na área social, para não ficarmos só no obrismo, o governo do PMDB fez muito de obras, mas asfalto é frio, mas o tijolo da parede da casa não fala, mas lá brincava as famílias, as famílias sobre matogrossenses. A diminuição vertiginosa dos índices de criminalidade, hoje em ascensão no Brasil e no Estado. A diminuição com a melhora de todos os indicadores da saúde, hoje em ascensão no Brasil e no Estado. o famoso balirenda, o famoso balirenda, que fez com que o cidadão que tinha medo da informática, que nunca tinha entrado em um banco, aos 60 mil matogrossenses receberem, diziam, eu sou cliente do Banco do Brasil, porque lá tinha o dinheiro congelado até hoje, no último ano de meu governo, como de moda de conta corrente do cidadão, que foi incluído na sociedade. O que mais orgulha é o PMDB, não o PMDB do André, o PMDB do povo, da Tonietta, do Afira, do Paulo Chiouco, do Alexandre Rezende, do Moca, do Valdelinho, do Mário Fernandes, do Renato Câmara, do Júlio Arnó, do Eduardo Rocha, da Simone, do Barão, Foram que todos os indicadores sociais, melhoraram estrofosamente o nosso tempo. Comparem! Mais uma coisa que nos orgulha, e que ficou inelível na memória, dos que me abordaram, após o dia 19 de dezembro de 2014, foi que os indicadores econômicos, dos resgates das dificuldades econômicas e financeiras, que Mato Grosso do Sul tinha, foi objeto de matéria no Jornal Nacional. 19 de dezembro de 2014, William Bonner, numa inserção do Mato Grosso do Sul, nos 5 minutos que desceu o comparativo de boa gestão, disse, que um dos modelos assim seguidos, era o do Mato Grosso do Sul, de entregar as contas em armes e dinheiro em casa, para que o sucessor pudesse fazer frente às necessidades que não enfrentaria e que nós enfrentamos. Os dois lados. Volta, André! MS rumo ao desenvolvimento! Esta convenção presidirá até a eleição de 2018 O PMDD unido para voltarmos ao desenvolvimento do INSS Mas para isso, uma dorinha só não faz verão É necessário que tenhamos deputados estatuais Do nosso partido, porque estamos em uma convenção partidária do PMDD Mas que tenhamos nas coligações os partidos e os representantes Dos demais que têm a filosofia de levar ao desenvolvimento Ele é deputado de outros partidos, porque não discriminamos ninguém Os partidos que quiserem seguir conosco Sentem-se à mesa, não só com André Porque aqui, democraticamente, decidimos em conjunto Deputados estaduais, deputado federal, senadores, prefeitos Para sabermos qual é o melhor rumo Num Estado municipalista, também na política Candidato próprio ao governo E vamos ter Temos duas falhas do Senado Uma está ocupada pelo Moca Que o Senado Nacional Diz de sua qualidade É reverberarmos no que sabemos nós todos As qualidades do Moca Uma vaga aberta As vagas de suplências abertas Com ligação na proporcional para estadual Com ligação na proporcional para federal E incluídos no seu propósito O ungido para ser candidato a governador pelo PMDB e Macro Sul Terá que defender o legado de outrora Se espelhar nas dificuldades sabidas Melhorar para o futuro E governar com a juventude ousada dos dias de hoje Com a mulher Que tem uma cifra na política Para que tenhamos metade jovens e metade mulheres Deputados estaduais Metade jovens e metade mulheres Deputados federais No Senado temos um homem e uma mulher E governador pode ser mulher ou homem Por que nós não discriminamos Mesmo aqueles Para fazer uma piadinha Para seguir o maroto E se não seja tão certo Não discriminamos ele não Alianças que devemos estabelecer Para com os partidos de homens e mulheres de bem Sem discriminação Por isso Que temos Inabalável fé em Deus E na família sua madura Ou seja Em nossas famílias Eu tive a grata satisfação De ativir O meu mais recente neto O Dél O Díguele Munhoz A fé na galávia Em nossa família Em Deus E na família Sua madura Quero encerrar Fazendo a apologia A uma música Que me foi ensinada Uruba Ex-prevera Dama De Vieira Que falou muito melhor Que o Renato Cama Cristianinha Cama E seu nome E seu nome Cristianinha Para nos daria a agradecer As mulheres do Mato Grosso Sul De Vieira Do nosso Estado E as mulheres guerreiras Que apoiam seus companheiros Para a vida política Não a conhecia Conheci o Renato Cama Filho do meu amigo Falecido Nelê Cama Quando a vi falar Eu disse Esse Renatinho Vai longe Porque uma mulher Companheira Como essa Ele representava 49% Ela 50% Ela Paroteou Uma estrofe Da música Terra bom Essa Essa de sempre Outra que lançava A deputada federal Vivi Encerrando Afirmar Os amigos Encerrando Encerrando Afirmar Os amigos Eu não sei cantar Mas mais ou menos É assim Nada Nada